Joga na 2, MCG da Prove na voz Nós tá lazer, nós tá no dia a dia Nós não tá aqui a dor, e dizer mil paivô Já te falei, na favela é só criar Novinha, gasta energia, dançando a noite toda Os criados tá pesadão, e hoje é clima de bailão É, e a concorrência tenta se complicar Os só os loucos na pista, estouramos a boa Mas também quero ver geral cantar Ah, ah, diamante deixou forte, foi com o novo Gorola E tudo que eu mais quero é na favela, página gritar Tá lazer, é nós que tá Que as crianças, é a nossa família Nós tá lazer, é nós que tá Que as favelas, é a nossa família Nós tá lazer, é nós que tá Que as crianças, é a nossa família Vem! Nós tá lazer, nós tá no dia a dia Nós não tá aqui a dor, e dizer mil paivô Já te falei, na favela é só criar Novinha, gasta energia, dançando a noite toda Os criados tá pesadão, e hoje é clima de bailão É, e a concorrência tenta se complicar Os só os loucos na pista, estouramos a boa Mas também quero ver geral cantar Ah, ah, diamante deixou forte, foi com o novo Gorola E tudo que eu mais quero é na favela, página gritar Tá lazer, é nós que tá Que as crianças, é a nossa família Nós tá lazer, é nós que tá Que as favelas, é a nossa família Nós tá lazer, é nós que tá Que as crianças, é a nossa família A gente joga na dois, joga na dois, joga na dois, joga na dois, joga na dois É isso! Tom Produções é de verdade! Cada vídeo uma celebridade!